Coloquei o sagu em uma vasilha, cobri ele com água para encher a vasilha e as bolinhas ficarem assim, cheinhas, grandinhas. Logo após, coloquei na panela já o vinho, o sagu e o açúcar. Misturei bem e deixei fervendo na panela por aproximadamente uns 20, 25 minutos. Depende do seu fogo e a consistência que você quer deixar o sagu, se quer deixar mais aguadinho ou mais grossinho como ficou o meu. Para o creme branco, peguei uma xícara, utilizei três colheres de manzena, coloquei uma colher de manzena, mais uma colher e mais uma. Logo após, coloquei um pouquinho de leite para formar uma consistência. Mexe bem, até ficar assim. Essa misturinha vamos levar para a panela. Coloque já com o fogo ligado. E logo após, colocamos uma xícara de leite. Misture bem. Vou misturando até formar este creme. O açúcar também é a gosto. Se você gosta de porco doce, você vai fazer duas colheres de açúcar. Se você gosta de mais docinho, pode ser três a quatro colheres. E assim ficou pronto o meu sagu. Com a consistência grossinha, o creme branco delicioso. E agora, Tchau, tchau.